Fala galerinha do Jusquim, bem-vindo da galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem, tá galera? Porque sim, galera, as informações do Goku, esquecido, já saiu, tá? Ele tá com umas informações interessantes Vou resumir aqui, rapidinho, as melhores informações, tá? Uma das melhores informações, sim, a primeira, é óbvio Ele vai dar buff ali pra tag púrpura do Universo Survivor, do Tornado do Poder, tá? Então sim, ele vai dar buffs pra essa tag, vai dar buffs também para God Ki, olha aí o pezinho já Pra poder associar com a terceira parte do aniversário com o nosso querido 250% de chance O nosso querido Genocídio Azul Outra coisa interessante, que quando ele usar aquela carta verde dele de explosão, ele vai recuperar a vida, tá? E o especial move dele ganhou Blast Armor, tá? Então, sim E quando ele tiver com a vida com menos de 50, ele vai aumentar o dano Aparentemente, parece que a defesa dele ainda não tá tão boa, tá? Mas melhorou do que era, tá? Outra coisa maravilhosa aqui, galera, é que estamos com a volta do Brolin Armageddon Dando aquele pontapê imensurável aí na move Sim, galera, pra quem não sabe, tá? E não tá acompanhando o canal Vou dar mais uma informação aqui Dia 20, o Reveal and Stuff confirmado Segunda parte do aniversário, 100% move Não há mais o que falar Com o alinhamento do Toshi com nós Aparentemente as coisas parecem ficar boas Vou fazer um vídeo especial falando sobre isso, tá? Mas sim, o Brolin Armageddon tá voltando O Brolin Armageddon é um personagem muito forte Você só precisa saber usar ele, tá, galera? Então a questão é simplesmente que ele é um... Diferente dos outros Ultras, ele é um Ultra de defesa E quando seu Unique Gaud carrega, ele tira o Ki do personagem Ele tira uma esfera do personagem e restaura a sua vida, tá? E tira a esquiva do personagem também Então é um personagem de defesa O Brolin Armageddon não é pra ataque É pra se defender e parar ataques, tá? Cover change de tudo Menos Rise and Rush e Ultimate, tá, galera? E estamos com grandes esperanças que esse camarada aqui venha ganhar um Zenkai Calma, dos Zenkais da segunda parte eu falaria mais para frente, tá? Outro camaradinho que tá muito propício a ganhar Zenkai na terceira parte é esse camarada Mas nós vamos falar da terceira parte mais para frente, tá? Mas sim, Brolin Armageddon está voltando aí como banner Outra coisa interessante aqui é que nós vamos ter esse Anniversary Tower aqui, tá? Vamos ter uma torre de aniversário aqui Então, cara, mil cristais Não sei como é que vai ser para passar disso aqui Mas mais mil cristais aí, galera Olha, é o melhor aniversário de todos Disparado, cara Não estamos tendo problema nenhum A comunidade se alinhou Não está soltando spoilers Ah, tá? E o Toshi está alinhado Recebendo os pedidos ali que a comunidade está passando E trazendo os personagens queridos Cristais a rodo Então, se você chegar ali no genocídio azul sem cristais É porque você não soube se controlar Porque sim, estamos vivendo a melhor época do aniversário